A gente volta agora falando do Avante Marchador, o projeto que visa fomentar a raça no Brasil, promoveu um leilão e uma especializada no estado de Santa Catarina. A Manuela Drummond foi lá e acompanhou. O projeto Avante Marchador aterrissou em Brusque, cidade conhecida como Vale Europeu de Santa Catarina. Turística, histórica, religiosa e que possui um grande potencial no setor do vestuário. O Marchador pede licença para agregar o mercado do agronegócio da região. Um leilão com animais de cela, embriões e sêmens abriu a programação. 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520. Esse tipo de evento é muito importante para facilitar as pessoas de fora a ter acesso a esse tipo de cavalo. E essas pessoas vieram conhecer melhor o Marchador. Vim aqui para conhecer o evento aqui, gostei do cavalo aí, deu meio certo no preço e vamos ver o que a gente faz. Vai levar ele para onde então? Vou levar para Luiz Alves. Ele levou o cavalo que o Bruno colocou no remate. Antes disso, o criador tinha comprado um embrião. A gente ainda teve a sorte, agora a gente vai ter dinheiro para pagar o embrião com a venda desse cavalo aí. Deu no jeito o negócio. É importante esses leilões para fomentar mais o Mangalarca Machador? Sim, muito importante para nós que estamos iniciando na raça, tivemos a oportunidade de vender animais nesse leilão. Acabamos vendendo dois animais, isso tem movimentado a raça e também ajuda a gente a vender e divulgar nossos produtos também. Negócios feitos à noite. Exposição dos animais da região durante o dia. A região aqui, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, acredito que o Paraná também, existe um número muito grande de aficionados por cavalgadas e outros esportes em que o cavalo faz parte. E o Mangalarca Machador, ele encaixa que nem uma luva para esse público que procura um cavalo para a cavalgada, né? Um dos criadores mais antigos do estado é o senhor Dalsírio. Ele já vê o crescimento da raça por aqui. Está sendo um estado onde o incentivo da raça tende a crescer muito nos próximos anos. Haja visto os grandes campeonatos que nós temos feito em Santa Catarina a nível de Brasil. A exposição reuniu 130 animais. Uma união dos expositores da região sul do país. Marcelo veio do Paraná. É uma união dos três estados do sul, né? Para as exposições ficarem mais fortes, mais animais, né? Então eu acho bem interessante isso. No campeonato cavalo de marcha batida, sete marchadores na pista. Briga acirrada. Ao final, o título de campeão de marcha ficou com o obelisco do minato e o de reservado com o trilho da figueira. A gente vê a harmonia de movimento, com o gesto, o animal de trás já exagera um grauzinho no anterior, já não tem o diagrama tão clássico do animal do primeiro. Nas categorias de fêmeas, uma bela disputa. Éguas marchadeiras e com destaques nacionais. No campeonato égua adulta de marcha, oito fêmeas no páreo. Vitória Luxor conquistou o lugar de reservada. A égua Pampa de Baia, Zora do Porto Palmeira, foi a campeã. Ela tem esse movimento de flexão e extensão dos membros um pouquinho melhor, tanto no anterior quanto no posterior, e estilo mais dobre. Alegria para o criador João Carlos Hartz. Ela é uma égua que, de dois anos para cá praticamente, mas especialmente nesse último ano, ela tem andado muito bem. Tanto que ela foi campeã nacional e foi com uma aceitação muito grande, né? E nas regionais aqui, ela tem sido a campeã das campeãs. Entre as éguas sêniors, alegria em dobro para a Fazenda das Águas JM. Dobradinha no pódio para a campeã Il Sara e a reservada Fita. Uma dobradinha aqui no campeonato super disputado para o Aras, como é que é? Ah, é prazeroso demais, porque a gente trabalha todo o ano inteiro para chegar agora e ter esse sucesso. Eu, mas o menino que é a Trâjula, ele me ajuda, trabalha comigo, é prazeroso demais, né? Em Santa Catarina também tem marcha picada de qualidade. 31 animais inscritos. Antônio é um dos selecionadores do andamento. Estamos muito felizes. Ontem o potro também, a criação nossa, foi campeão também. Estamos muito felizes. E criamos, fizemos um trabalho todo baseado na marcha picada. O dia chega ao fim. Agora é aguardar por amanhã. Último dia de evento, momento mais esperado. Os grandes campeonatos aqui da exposição reúnem animais já com títulos nacionais. Por isso, um trabalho a mais para os árbitros. Nos grandes de marcha, animais carimbados com títulos em Belo Horizonte. Um nível extraordinário. Todos os campeonatos extremamente disputados na marcha e na morfologia, mas o meu lado da marcha foi um campeonato extraordinário. Vamos aos melhores cavalos e éguas do avante marchador em Brusque. Primeiro, marcha picada. Shirua AB de NH conquistou os títulos de campeã das campeãs de marcha, grande campeã da raça e campeã marchador ideal. Fronteira da Lapa Vermelha foi a reservada grande da raça. E figura Becela, reservada campeã das campeãs de marcha. Agora na marcha batida. Machos. Toró do Jurere conquistou o grande campeão da raça, campeão marchador ideal e reservado campeão dos campeões de marcha. Obelisco do Minato volta ao grande para conquistar os títulos de campeão dos campeões de marcha, reservado grande da raça e reservado marchador ideal. Nas éguas, Moleca Maria Bonita foi a reservada grande da raça e reservada campeã das campeãs de marcha. A éguas hora do Porto Palmeira voltou e conquistou os títulos máximos. Foi a grande campeã da raça e a campeã das campeãs de marcha. Resultado gratificante para o Paulo Henrique. A gente vem sempre fazendo um trabalho na fazenda de equipe para chegar aqui na exposição e dar o resultado certo. E assim foi mais um Avante Marchador, para fomentar ainda mais a maior raça de equinos da América Latina.